Boa tarde, gente! Voltei! Eu dei uma sumida, pessoal, porque eu estava doente. Doente não. Eu estava com uma gripe, peguei uma gripe muito forte, que a voz até sumiu. Como dá pra vocês perceberem, a voz tá super diferente, tô rouca, né? Dei uma melhorada. Não estou 100%, mas melhorei. Então, vim fazer vídeo pra vocês, porque eu gosto. E eu tava sentindo falta, assim, desse contato com vocês, de tá fazendo vídeo, de tá postando. Mas não tinha como, gente. Minha voz tava... Perdi a voz mesmo, fiquei sem voz. Se cuidem, porque essa gripe parece que tá pegando todo mundo. Fiquei, eu acho que uns 12 dias com gripe. 12 dias sem, assim, respirar direito. Só tossino. E se cuidem, gente. Tente se cuidar mesmo, porque, olha, foi complicado. Eu passava a noite toda tossino. Mas vamos falar de coisas boas. O vídeo de hoje é produtos que eu comprei, que eu recomendo e que eu compraria de novo. Tem alguns que eu recomprei, claro, né? E um que eu comprei, gostei a primeira vez. Recomprei e não foi tão bom como eu pensei. Vamos lá. O primeiro é o castanhita do Boticário. O castanhita do Boticário eu não comprei. Eu peguei de brinde, mas eu compraria sim, porque é um cheirinho delicioso, um hidratante que super, assim, hidrata a pele. É um cheirinho bem suave, né? Aquele cheiro forte, né? Se você gosta de algo que seja marcante, então, você não compra o castanhita. O castanhita é bem suave, eu gostei. E não comprei, mas eu gostei desse brinde. Se fosse pra comprar, eu compraria de novo. Só que eu fui na loja do Boticário e ele não tem na loja que eu fui. E eu não encontrei ele, mas eu compraria sim, se eu não tivesse pego outro brinde, né, gente? Que eu peguei esses dias. Então, o castanhita tá super aprovado. Eu compraria de novo. Esse daqui é o Johnson Baby. É um creme hidratante pra bebê. Esse creme aqui, eu usei ele no meu filho mais novo, quando era bebê. E ele acabou faz pouco tempo, porque eu usava ele, que eu ganhei ele. Foi ganhado, gente. Eu não comprei, mas eu compraria. Porque é um cheiro bem suave. E o cheirinho dele me lembra um pouco. É claro que não é a mesma fragrância, gente. Mas me lembra o cheiro do hidratante Natura Mamãe e Bebê. Tanto é que eu usei Natura Mamãe e Bebê. E intercalava com esse que eu ganhei de uma amiga minha, né, que deu pro meu filho. E gostei dos dois. Eu compraria sim. Não comprei, foi ganhado, mas eu compraria. E eu gostei do cheirinho. É um cheiro suave, não é um cheiro enjoativo. Porque nos bebês, nada a ver passar um cheiro muito forte, né, gente? Tem que passar cheirinho suave. Que bebês gostem. E que as mães também gostem, né? Vai desculpando aí a voz, gente. A voz, eu sei que não tá 100%, mas vamos lá. Esse óleo, esse óleo aqui, é o reparador de pontas que eu passava no cabelo. Eu usei ele, eu acho que anos. Eu usei ele durante anos. Agora que eu decidi trocar por outro. Mas eu gostei muito desse reparador de pontas. Ele custa 8 reais. Ele é super baratinho. E pra quem, assim, quer economizar. Esse daqui, super... É, assim... Pra mim, eu gostava muito. E gosto. Se for pra usar de novo, eu usaria sim. Recompraria sim, se eu não tivesse comprado outros. E tá super aprovado. Eu compraria de novo. E na minha opinião, é tão bom quanto alguns caros por aí. Que deixam o cabelo super... Parece que banhou em óleo, né? Esse daqui, você passa um pinguinho nas mãos. É porque acabou. Não dá pra mim fazer a demonstração pra vocês. Vocês passam um pinguinho na mão e rende bastante. Então, eu compraria pelo valor. Eu acho que ele merece uma nota 7. Pelo valor. Tá super aprovado, sim. Agora, um esmalte. Que as pessoas muito me perguntam. A minha cor de esmalte preferida. Gente, eu não tenho uma cor de esmalte preferida. Eu não tenho. Eu gosto de fazer várias cores na minha unha. Tá sem esmalte nenhum, gente. Porque tô deixando... Como eu fiquei doente, né? Tô deixando, assim, descansar um pouco. Sem esmalte nas unhas, né? Pra me ver como é que fica. Eu não tenho uma cor preferida. Mas uma das cores que eu gosto muito... Com certeza é o lilás. E esse daqui é da Dylos. Acabou. Ele tá bem roxo. Parece que tem esmalte ainda dentro dele. Tem bem pouquinho. Mas acabou. Não dá... Eu acho que... O que tem aqui dá pra usar uma vez só. E eu já vou jogar fora. Infelizmente. Que foi um dos que eu mais gostei. A Dylos tá de parabéns. Todos os esmaltes que eu compro dessa linha. Eu super amo. Eu não sou muito de comprar esmalte mais. Antes eu era... Muito obcecada por esmalte. Comprava esmalte. Fazia estoque. Que sempre tinha várias cores de esmalte diferente. Dentro da minha gaveta. Mas hoje em dia eu não compro mais esmalte. Mas esse com certeza eu compraria de novo. É da Dylos. É um roxinho que eu amo. E é o Sagu de vinho da Dylos. Eu compraria de novo sim. É aquele lilás que eu super amei. Aprovei. Eu gosto de passar esmalte roxo nas mãos. Então eu compraria de volta sim. Com certeza eu compraria novamente. Agora um produto que eu não só compraria novamente. Como eu comprei e amei. E até hoje eu não entendo o porquê. Tem muitas pessoas que falam que não compraria novamente. Que não gostou. Gente, a Euseb já me conquistou. Eu acho que eu já tenho na minha prateleira várias coisas da Euseb. Dentro do meu guarda-roupa. Dentro das minhas gavetas. Tem várias coisas da Euseb. Então assim, a Euseb me conquistou de um jeito que eu não imaginaria que ia gostar tanto da Euseb. Eu era aquela que tinha aquele preconceito com a Euseb. Pelo valor que eu achava assim. Que era produto muito barato. E que não prestava. Nem tão barato assim, né gente. É claro que existem linhas mais baratas. Como seda, escala, monange. Mas eu não assim, não tinha vontade de comprar a Euseb. Eu não tinha mesmo vontade de comprar a Euseb. Comprei essa linha. Hidratação noturna. Na verdade, comprei a linha toda. Do Hidra e Aurônico. Roxinho da Euseb. E amei. E é claro que eu compraria de novo sim. Esse acabou com dor no coração. Porque eu usei tanto ele no inverno, gente. Como eu usei. Não só no inverno, no verão. Mas no inverno, eu acho que foi assim. Eu usei mais no inverno. Porque eu não costumo lavar muito meu cabelo quando tá frio, né. Tanto é que foi, imagino eu, que foi porque eu lavei o cabelo. Que eu tô assim, com essa voz. E fiquei super mal da gripe. Mas eu não só compraria. Eu não só recomendo. Como é claro que eu comprei. Esse é o meu novo, que eu já tinha comprado, né. Então, Eusebio, eu amei. Amei mesmo. E comprei outro. Super recomendo. E o meu cabelo se deu super bem com ele, gente. É claro que eu compraria novamente. Tanto que eu comprei. E tô louca pra comprar a linha. Eu serve cachos longos dos sonhos, né. Tô louca pra comprar, gente. É que não chegou ainda na minha cidade. Mas assim que chegar, eu já quero comprar. Eu não sou consumista, tá, gente. Eu uso as coisas e as embalagens. Eu coloco pra reciclagem. O que não dá pra reciclagem, eu levo pra nós trabalhar lá na creche. Eu não, assim... Deus me livre de ficar jogando as coisas no meio ambiente ao Deus da arame. Compre só o que vocês realmente forem usar. Não compre nada a mais do que vocês não vão usar. Então, tudo que eu compro, eu uso. O que eu não uso, eu acabo usando nos meus filhos. Como eles é meninos, eu acabo passando pra frente pra alguém. E, assim, compre só coisas que vocês realmente vão usar, gente. Não seja consumista. O mundo tá cheio de pessoas consumistas e isso não é bom. Tenha um consumo consciente. A natureza agradece. Esse aqui eu vou jogar fora com dor no coração. Porque a embalagem tá realmente vazia. Acabou, acabou mesmo. Mas esse eu vou usar até acabar e eu amei. O cheiro é maravilhoso. Agora, um produto que eu amei. Eu usei a primeira vez e amei. Nossa! Pra mim foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando eu comprei a primeira vez. Aí, comprei o refil. E eu não sei o que aconteceu. O refil, pra mim, não tava igual. Não tava igual ao primeiro que eu comprei. Fiquei muito triste porque... É uma marca que eu gosto muito. É com dor no coração que eu vou dizer que eu não recompraria novamente porque eu não gostei do refil. O sabonete da Nativa Spa. Uma linha que eu amo. Eu comprei o sabonete a primeira vez e eu amei. Pra mim, era o melhor cheiro do mundo. Ele é um sabonete que aqui fala sabonete líquido para as mãos. Mas eu gostei tanto, gente, tanto desse sabonete, que eu estava tomando banho com ele. Aí que tá. Gostei muito e pensei, vou comprar o refil, né? Comprei o refil. Pra vocês verem. Pra vocês verem. A data de validade tá certinho que eu pensei assim, talvez o cheiro tá diferente porque a data venceu, né? Ou porque aconteceu alguma coisa. Não, gente. Tá certinho, ó. Vai vencer ainda. Acabou e ainda vai vencer. Não sei se dá pra vocês verem. E eu não achei que, pra mim, eu achei o cheiro super fraquinho. Não tinha nada a ver com o da embalagem original. Eu não recompraria o refil de jeito nenhum. Não sei o que aconteceu. Não sei se foi um lote que eu peguei e tava ruim. Porque esse eu amei. E esse é o refil. E eu não gostei. Eu não entendi o que aconteceu. Porque não é a primeira vez que eu compro o sabonete líquido do Boticário. E compro o refil. E o refil é igual ao original, né? Ao da embalagem. Mas esse não. Esse eu não compraria de volta. Tanto é que eu vou ficar um tempo sem comprar o sabonete da Nativa Spa de caviar. Eu amo tomar banho com sabonetes líquidos da Nativa Spa do Boticário. Eu amo o Boticário. Eu amo. Não é segredo pra ninguém. Eu amo o Boticário. Porque eu acho que é uma empresa, assim, super foda mesmo. Top. Eles dão brinde. Eles, assim... Conquistam o público de um jeito que me conquistou. Igual eu serve. Conseguiu me conquistar. Mas eu não, assim... Eu não recompraria o refil. Eu não sei o que aconteceu. Pode ser que o meu lote não estava bom. Porque esse... Maravilhoso. Pra vocês terem ideia, eu usava esse sabonete aqui e conseguia, assim, sentir o cheiro dele. É... No meu trabalho, até umas 4 horas da tarde. Eu estava sentindo o cheiro gostoso dessa linha. Eu passei esse e, pra mim, lavava as mãos, tomava banho e era a mesma coisa de nada. Então, pra mim, o sabonete de refil da Nativa Spa de caviar. Eu não recompraria de novo. É uma pena. Porque eu amo o Boticário. E é isso, gente! Obrigado pela paciência. Porque... Eu acho que eu fiquei, o quê? Uns 9 dias sem postar vídeo. Eu já estava ansiosa. Eu queria voltar. Mas eu testava. Eu tentava fazer vídeos. E eu testava. Ouvia. E assistia os meus vídeos. E não estava gostando da voz. Então, eu pensava, assim... Não vou colocar porcaria pro pessoal assistir. Assim, a voz não está 100%. Mas... Estou tomando bastante água. Que é muito importante, né? E... Vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Espero que essa voz volte ao normal. Porque eu quero muito continuar falando sobre creme de cabelo. Que é o que eu gosto. Na verdade, assim... Por mais que eu faça vídeos sobre esmaltação. Sobre unhas. Mas... O que eu gosto mesmo é falar sobre creme de cabelos. Então, assim... Tem um monte... De resenhas parada. Porque eu não estou conseguindo... Fazer aquela voz legal. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Espero que quando eu voltar a voz já esteja 100% melhor. Beijos. Tchau. Tchau.